Pet Show BR apresenta 5 posições para dormir que revelam a personalidade do seu cão Os cães podem dormir nos lugares mais estranhos e nas posições de dormir fazendo as caretas mais fofas Não sei o que é, mas vê-los dormir é animador e engraçado O que mais me surpreende, é quando os encontra em diferentes posições de dormir Enrolado Esparramado Empacotado Cada uma de suas posições de dormir é bastante cômica, mas eles podem revelar muito sobre sua saúde e personalidade 1. Enrolado em forma de uma bola A posição enrolada é uma das posições de dormir mais comuns para cães É adotado principalmente pelos cães que vivem no habitat selvagem Quando os cães se enrolam em forma de uma bola, conservam o calor e protegem seus órgãos vitais de possíveis predadores Esta posição, no entanto, limita o movimento dos cães durante o sono Esta posição é mais comum durante os meses de inverno, quando o tempo está gelado ou simplesmente um cão pode se sentir confortável dormindo nessa posição Cães que dormem nesta posição são considerados gentis, descontraídos e de personalidade doce 2. Dormindo de lado Cães dormindo na posição lateral se sentem bastante seguros e confortáveis com o ambiente deixando seus órgãos vulneráveis expostos Esta posição permite que os membros do cão se movimentem durante o sono Os cães que dormem nesta posição tendem a ser felizes, descontraídos, relaxados e leais Mas, sejamos francos, todos nós gostamos de dormir assim 3. O filhote do super-homem Essa posição estendida é frequentemente vista entre cães que precisam de uma soneca frequente Brincam instantaneamente a qualquer hora e em qualquer lugar Esses cães são os mais adoráveis de todos os tipos Eles são super-enérgicos que sempre querem estar em ação, mesmo enquanto estão cochilando Os cães que dormem nesta posição são muito facilmente motivados 4. Com a barriga para cima Esta posição de dormir é especialmente demonstrada pelos cães que se sentem muito confortáveis com o seu ambiente Deixando expostas as áreas mais sensíveis Dormir com a barriga exposta os ajuda a se refrescar da temperatura quente Esta posição é mais comum durante as estações de verão com calor escaldante Os cães que dormem nesta posição são considerados altamente confiantes E muito adaptáveis a quaisquer novas situações Neste momento, pedimos para que você clique no botão gostei logo abaixo deste vídeo e se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito, isso irá nos motivar a criar mais vídeos Vamos continuar 5. Dormindo abraçado Se o seu cão está constantemente aconchegado contra você, ou você percebe que ele está alinhado ao lado de um dos outros cães em sua casa Há uma explicação bastante simples para essa adorável posição de dormir do cão A tendência que muitos cães têm de abraçar quando dormem é um resquício de quando eram filhotes Isso tem a ver com a temperatura, já que os filhotes têm dificuldade em regular o calor do corpo À medida que os cães amadurecem, dormir assim contra outro ser vivo torna-se apenas uma espécie de sensação de conforto aprendida Mantida desde a infância Cães que dormem nessa posição devem ter um vínculo especial com você E demonstram muito amor e carinho Ele sempre quer se aproximar de você Cães dormindo dessa maneira são muito amorosos e afetuosos Tchau, tchau